Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né, Jogalho, Miskino, Miló! Alá, vamos lá, vamos lá, Jogalho, Miskino, Miló! Alá, accumula, Miskino, Miló! Já posso ver, né, Jogalho? Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é oh? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Amém. Amém. ... ... ... ... ... Amém. 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 Eu só vou gastar um milhão. Quem é o meu pai? Mas você não vai ter a televisão? Você não vai ter a gente? Você não vai ter a gente? Você não vai? Você não vai ter a gente? O pai? O pai é 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 a gente. Você não vai ter a gente? Meu pai é a gente. Peko que tem vinha, você處i a gente? Mas ele deve ter que um carro. Ele poderia ter que perMat advised. A ele já disse o povo trara-moscente. o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer, meu filho? O que você quer dizer? 100 dólares! Ele está! Ele está! Ele está! Ele está! 10,000 naira! Ele está! Ele está! Ele está! Ele está! Ele está! Ele está! Tudocha! Mr. Ba Blal? Ele está! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?